Beleza, galera? Se não você tá pegando o item da capa, o bruxo lá escreve, ativa a sua unificação e tal Eu não soltei de 10 mil robux lá no Fresh Cut Só você tá me seguindo lá que você vai tá participando, beleza? O mapa que você vai tá entrando, esse aqui é Vita Coco, beleza, mano? Só pisar esse nome aqui, o do jogo Entra aqui no jogo, vai ter essa mensagem aqui, você fecha ela, beleza? Uma coisa importante que aqui onde você nasce, vai ter basicamente esse parkour Que ele vai tá sendo necessário pra você tá conseguindo o item, beleza? Aqui ó, você vai tá entrando no lobby e você termina ele, beleza? Vamos lá, tá terminando aqui o lobby Ok, terminando o lobby aqui ó, chegando no finalzinho Nós vai tá ganhando alguns... Eu esqueci o nome disso aqui, mano, mas é um negocinho pra tá ajudando a árvore a crescer, beleza? Aí você fica fazendo isso, como vocês podem tá vendo ali do lado Eu tenho um 46 Eu acho que aquele tanto é o sufici... Meu Deus, o cara me derrubou no final aqui, mano Mas eu acho que aquele tanto é o suficiente Vou tá fazendo só mais uma vez Beleza, terminei aqui, vamos ver quanto tá pegando Demorei um pouquinho? É o game 4 Mas a missão que nós temos que tá fazendo é o seguinte, galera Nós temos que tá plantando 5 árvores aqui dentro do game Você olha no mapa, tá vendo? Tem essa cabana aqui É só você olhar ao redor aí, mano Onde você vai ver onde tem a galera plantando árvore Que nem, ó, tem aqui Então eu vou tá indo lá e tem que tá plantando árvore Você tem que tá plantando 5, ela tem que crescer E você tem que tá coelhando ela Aqui ó, tem essa barraca aqui Vamos tá claimando, beleza? E como você pode tá vendo aqui ó, tem 3 Então eu vou tá plantando 3 aqui Então depois eu vou tá precisando plantar só mais 2 E como você tá vendo aqui, ela pede as coisas Então vamos tá jogando isso aqui ó Que foi lá que nós conseguiu do parcozinho, beleza? Nesse daqui também E nesse daqui também, beleza? Agora é água Deixa eu ver... É, eu tenho água aqui, beleza? Então vamos tá colocando água aqui nela Ok, ó lá, cresceu Ela vai ser 3 minutos pra ela tá crescendo de novo Vamos tá fazendo nessa daqui também, ok? Lembrando galera, quando sua água acabar É aqui que você rebaistece, beleza? Você segura aí e ó lá, voltou pra 3 Agora o que você tem que tá fazendo aqui galera? É tá esperando isso aqui crescer Aí ela vai ficar desse tamanho Aí sempre quando você coelha ela Vai tá mandando você tá plantando de novo Igual eu fiz no começo E você vai ter que tá fazendo isso só mais 2 vezes Você não precisa tá plantando as 3 Você planta só mais 2 Porque você só precisa tá coelhando 5 plantas, beleza? Essa é basicamente a missão que você precisa tá fazendo Pra tá conseguindo o item aqui Se você quiser nesse tempo Vai lá fazendo parkour pra tá conseguindo mais isso aqui Só que eu acho que não é necessário É só isso que você tem que tá fazendo É um pouco demorado Não faz sentido eu prolongar o vídeo Porque é só isso que você precisa tá fazendo, beleza? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E tchau